Eita caralho, puta que pariu Sexo animal Toma, 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 toma Sequência de pau É o barulhinho da tua xarequinha Quica no filme por cima do pau Eita caralho, puta que pariu Sexo animal Plau, plau, plau Plau, plau, plau Toma, 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 toma Sequência de pau Plau, plau, plau Plau, plau, plau Toma, 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 toma Sexo animal Segue esse animal Segue esse animal Eita caralho, puta que pariu Toma, 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 toma Sequência de pau É o barulhinho da tua xarequinha Clicando firme por cima do pau Eita caralho, puta que pariu Segue esse animal Plau, plau, plau Plau, plau, plau Toma, 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 toma Sequência de pau Plau, plau, plau É o barulhinho da tua xarequinha Segue esse animal Toma, 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 toma Sequência de pau Clipe igual O DJ do baile de bota, bota MC Marlon, trem, louco, tchetaque Joga tabaca, treme a tabaca Taca, tcha, 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 E joga tabaca, treme tabaca E joga tabaca, treme tabaca E joga tabaca, treme tabaca E taca tereca pra tropa safada Toma, pica, toma Ela toma, pica, toma Toma, pica, toma Vara